A paz do Senhor meus queridos, eu sou grato a Deus por estar chegando aqui junto com você ao final de mais um trimestre e desta vez ao final de mais um ano e aqui nós estamos hoje com a lição de número 13 que fala sobre a fidelidade de Deus, mas antes de falarmos da nossa lição, eu quero externar o meu agradecimento a você que nos acompanhou todo esse ano de 2016, a você que compartilhou os nossos vídeos, você que incentivou o nosso trabalho, você que nos deu a motivação para prosseguir, a você que orou por nós, muito obrigado pelas suas orações, por essa comunhão gostosa, muito obrigado por ter curtido o nosso trabalho, obrigado pelas críticas, pelos elogios e que nesse próximo ano nós estejamos juntos, continuando a fazer a obra de Deus. Eu quero dizer a você que foi muito bom tê-lo aqui conosco, obrigado pelos nossos mais de 400 inscritos, que você continue conosco durante o ano de 2017, que estamos pretendendo continuar com esse trabalho, que eu tenho certeza que tem ajudado a muitas pessoas a prosseguir e a fazer melhor a obra de Deus. Deus vai estar nos abençoando de uma forma toda especial. Vamos então para a nossa lição de hoje, já lendo o nosso textuário, que nos diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 3, e a nossa verdade prática nos diz o seguinte, em Jesus Cristo podemos superar todas as crises e andar de triunfo em triunfo. E a nossa leitura bíblica em classe encontra em Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 ao versículo 20. Nós temos como objetivo principal nessa lição, mostrar que Deus deseja nos ensinar a enfrentar as crises. Pois bem, nós chegamos ao final de mais um trimestre. Com certeza a nossa fé no nosso Deus de toda provisão, ela foi fortalecida através dessas lições. Cada lição que estudamos, aprendemos mais, nos fortalecemos mais, nos preparamos mais na presença de Deus. Aprendemos que embora sejamos filhos e filhas de Deus, estamos sujeitos a enfrentar crises em nossa caminhada. Contudo, as crises não são para nos destruir, castigar, desanimar, mas Deus, Ele permite para que possamos confiar mais nEle, para que possamos crescer em fidelidade para por Ele. Nós precisamos ver nas crises oportunidades de crescimento espiritual, de transformação, de mudança de mudança de vida. O Deus que sustentou o povo no deserto durante todos os anos, que sustentou Abraão e os seus descendentes, é o Deus que vai nos sustentar, nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. Não importa se o Brasil e o mundo estão em crise, o céu, meu querido, não está em crise. Deus está no controle. Vamos confiar na provisão de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério. Mesmo que em 2017 as coisas não mudem no nosso país, nós contamos com o nosso Deus de toda provisão. Nessa lição de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito das adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo durante todo o seu ministério. Nós vemos que ele aprendeu com a ajuda de Deus a lidar com cada situação e vencê-las em nome de Jesus. Apesar das dificuldades, Paulo pregou a palavra de Deus, fundou igrejas, escreveu várias cartas. Muitas de suas cartas foram escritas enquanto ele estava na prisão. A vida de Paulo, meus queridos, é um exemplo de como podemos vencer as crises e permanecer fiéis a Deus. Portanto, vamos continuar lutando, lutando e vencendo. O primeiro ponto de destaque nessa lição é a fidelidade de Paulo em meio às crises. Subponto, destemor e ousadia. Meus queridos, na Epístola aos Efésios, Paulo se apresenta como um embaixador em cadeias. Ele tinha consciência de sua missão, especialmente no mundo gentil. Ele sabia que o Evangelho de Cristo não poderia ficar restrito aos judeus. Por isso, o seu afano missionário o levou à Ásia Menor, Macedônia e Europa, pregou a palavra de Deus com zelo, fidelidade e não se deixou abater pelas dificuldades. Embora, meus amados, ele tenha se tornado um prisioneiro por amor a Cristo, o seu espírito era livre. Mesmo preso, não deixou de preocupar com as igrejas, particularmente nós podemos falar de Éfeso e Filipos. Os verdadeiros crentes em Cristo não se intimidam diante das perseguições, tripulações e crises. Você deve continuar lutando, continuar batalhando, continuar firme na fé. Paulo demonstrou, meus queridos, alegria pelo bom testemunho e fidelidade de todos os filipenses. Os crentes de Filipos não temiam defender e confirmar aqueles que haviam recebido Cristo por Senhor e Salvador. Mesmo estando prisioneiro, não deixou-o se abater. Antes se regozijava, porque os filipenses participavam da sua vida de modo especial, sofrendo com ele. Atualmente, muitos não admitem mais que os crentes sofram. Meus amados, o próprio Cristo falou do sofrimento para a igreja. No mundo tereis aflições, mas tem de bom óleo. Jesus nos deu esse alerta. Podemos ver também que embora Paulo fosse um crente fiel, ele enfrentou açoites, naufrágio, apedrejamento. As crises que ele enfrentou não roubaram a sua alegria e não fizeram dele um homem amargurado. Não permita que as crises enfraqueçam a sua fé e roubem a sua alegria, mas que elas sejam um símbolo de estímulo para você continuar fortalecido no Senhor. Paulo estava preso em Roma, mas as cadeias não me impediram de proclamar o Evangelho e de cuidar das igrejas. O Evangelho que Paulo pregava era mais poderoso do que as cadeias e grilhões. As crises não iriam impedi-lo de servir ao Senhor, pois o testemunho das suas prisões produziu ânimo, coragem e ousadia. Paulo rejeitou a auto-piedade. Não queria que ninguém sentisse pena dele e perdesse o ardor pela obra de Deus. O seu alvo era glorificar a Jesus Cristo mediante o seu trabalho. Ele vivia uma vida de total abnegação. O nosso segundo ponto nos diz a abnegação ante o sofrimento. Paulo tinha uma disposição em sofrer pelos cristãos, em sofrer pela obra de Deus. Paulo fez uma declaração de fé e serviço a Deus quando escreveu aos filipenses. E ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo com todos nós. Ele usou a figura dos sacrifícios do Antigo Testamento, especialmente as ofertas de animais. A libação acompanhava o holocausto e a oferta pacífica. Nessa libação era usado o vinho que era derramado no santuário. Paulo se utiliza de uma metáfora para mostrar que ele estava disposto a oferecer a sua vida, o seu sangue, como oferta perante o Senhor. Atualmente muitos têm feito a obra do Senhor em um meio mercantilista. Mas temos visto também que muitos crentes são dispostos a dar a sua vida pelo Senhor, pela obra do Senhor. Tem um amigo de Paulo também de destaque, nesta carta, Epafrodito. Ele era como um irmão para Paulo, um cooperador em combates. Ele é um modelo de crente servidor. Muitos são como Epafrodito, pois embora enfrentando diversos tipos de crises, estão sempre prontos a servir. Ele foi portador de uma oferta da igreja de Filipos para Paulo. O apóstolo deixa claro que esse companheiro sabia confortá-lo nas horas tristes de sua solidão. Paulo teve que enfrentar oposições dentro da igreja. Na igreja de Filipos havia um grupo de judeus que se diziam convertidos, mas negavam o evangelho que Paulo pregava. Eram falsos mestres que se apresentavam como apóstolos. Esse grupo queria impor costumes e ritos judaicos para os cristãos. Por exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado, a obtenção da salvação, mediante essas guardas, mediante a observação desses preceitos. Paulo teve que enfrentar algumas crises dentro da igreja do Senhor, por causa daqueles que rejeitavam o seu ensino e não acreditavam no seu apostolado. Mas em Jesus Cristo, venceu todas elas. Então nós precisamos aprender a vencer nas crises. Como o apóstolo Paulo nos ensina através dessa lição. Que nós possamos nos resmerar no estudo dessa lição. Para que possamos, na manhã de domingo na escola dominical, completarmos o nosso enriquecer espiritual. O terceiro ponto. Aprendendo a vencer as crises. Tem a crise da falta de firmeza espiritual. No capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, o apóstolo exorta a igreja de Filipos acerca de algumas distorções que estavam produzindo dissensões entre os irmãos. Eram problemas de ordem social e também doutrinária. Paulo exorta aos crentes para que permaneçam firmes no Senhor. Nada de ficar avalado. Nós precisamos ter firmeza diante de Deus. Em Filipos, havia duas irmãs que fizeram muito pela igreja, mas que naqueles dias estavam em desarmonia. Tudo indica que elas tinham uma grande importância na igreja. É bem provável que elas tenham tido uma desavença e não conseguiram ter o mesmo parecer. Sem dúvida, permitiram que a força da carne predominasse, dividindo a igreja. Paulo roga às duas mulheres que mudassem de atitude, pois estavam promovendo divisão e quebrando a autoridade apostólica. Assim, Paulo pedia que elas tivessem o mesmo sentimento no Senhor. Muitas pessoas guardam uma cor, mágoa, uns dos outros e permitem que a obra de Deus seja prejudicada. Não sejam desses, meus queridos. Não façam parte desse grupo. A união deve existir para que sejamos um só corpo, para que sejamos coesos, para que vivamos em harmonia e Deus seja glorificado. Por fim, nós temos aqui, vencendo as crises, Paulo declara que já aprenderam com o Senhor a contentar-se em quaisquer circunstâncias. Na abundância, na fome, na fartura, tendo tudo ou não tendo nada, e de saber superar as dificuldades, porque Jesus Cristo o fortalecia. Aos coríntios, ele mesmo declarou a respeito desse mesmo assunto, desse aprendizado na obra de Deus. Até a presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetados, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escolha de todos. Na verdade, tudo o que Paulo desejava era mostrar a sua alegria, com toda e qualquer circunstância. Sua alegria e contentamento resultavam na comunhão dele com o Senhor. O contentamento de Paulo diante das crises era resultado da sua comunhão com Deus. Ele aprendera com o Senhor a se contentar em toda e qualquer circunstância. Que possamos seguir o exemplo de Paulo e aprender com o Senhor, e ter paz e contentamento, mesmo enfrentando uma crise. Que Deus possa nos abençoar de uma forma toda especial, que possamos continuar juntos em 2017, fazendo a obra de Deus, e vamos confiar na fidelidade de Deus. Vamos vencer as crises. Vamos sair do outro lado, cantando o cântico da vitória. Deus tem o melhor para nós e o seu povo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia, todo este ano de 2016. Continue conosco, e Deus estará nos abençoando de uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém.